Vou louvar o Senhor com mais um hino, chamado Digno És. Sempre te louvarei, pois fiel tu sempre permanecerás, louco e exalto a ti, Senhor, pois comigo sempre estás. Sei que o meu milagre hoje vai chegar, pelos olhos da fé eu contendo em minhas mãos, talvez pode demorar, mas eu tenho a certeza e a convicção, que ela vai chegar, pois fiel tu sempre foi e sempre será. Sei que o meu milagre hoje vai chegar, pelos olhos da fé eu contendo em minhas mãos, talvez pode demorar, mas eu tenho a certeza e a convicção, que ele vai chegar, pois fiel tu sempre foi e sempre será. Até o fim Tchau 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 Tchau